BALANÇA O CORPO Root, reggae, resta, filária, vibração, positivo Caia no reggae, que não faz mal a ninguém E deixa todo mundo zen Caia no reggae, caia no reggae Caia no reggae, eu disse caia no reggae Que não faz mal a ninguém, ninguém E deixa todo mundo zen Caia no reggae, pra ficar tudo legal Lavando a alma do maior astral Astral Astral, 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 astral Astral Ou então, diz Sinta o ritmo pulsando na artéria Com a batida do seu coração É positive vibration Passando no calor de mão pra irmão Esqueça suas diferenças, rei Pois somos todos iguais aos olhos do Deus Criador Então, despreze o bode, o preconceito Principalmente o dor de sua dor Porque o reggae é alegria, reggae é paz e amor Eleva o nosso espírito pro reino do Senhor O reggae é alegria, reggae é paz e amor Eleva o nosso espírito pro reino do Senhor O reggae é alegria, reggae é paz e amor É som de redenção de todos Então vem comigo e diz Caia no reggae, caia no reggae Caia no reggae, caia no reggae Eu disse Caia no reggae, que não faz mal a ninguém E deixa todo mundo sem Caia no reggae, pra ficar tudo legal E deixa todo mundo sem Aí então eu digo assim Sinta o ritmo pulsando na artéria Com a batida do seu coração É positiva e vou enxerando Passando no calor de irmão pra irmão Esqueça suas diferenças, rei Pois somos todos iguais aos olhos do Deus Criador Então, despreze o bode, o preconceito Principalmente o dor de sua dor Porque o reggae é alegria, reggae é paz e amor Eleva o nosso espírito pro reino do Senhor O reggae é alegria, reggae é paz e amor É som de redenção do negro Reggae é alegria, reggae é paz e amor Eleva o nosso espírito pro reino do Senhor Reggae é alegria, reggae é paz e amor É som de vibração de todos Quem diz Caia no reggae, que não faz mal a ninguém E deixa todo mundo sem Caia no reggae Caia no reggae Caia no reggae Eu disse caia no reggae Que não faz mal a ninguém E deixa todo mundo sem Caia no reggae Pra ficar tudo legal Lava na alma Aqui em Natal Astral Astral, 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 astral Astral Caia no reggae Semina O que é molecule?" Aய! O que é isso?! Qual é isso?! A molecela A Zigra A Gör A子 A Ali Aै A villain� los До fa lionel A